somente duas seleções na história nunca perderam para a seleção brasileira é isso mesmo somente duas seleções na história nunca perderam para o brasil vamos falar dessas seleções aqui agora e desses confronto mas deixa o like e se inscreve no canal então vamos lá a primeira seleção que nunca perdeu vou colocar em primeira é a noruega porque já teve mais confronto então vamos lá é a noruega nunca perdeu para o brasil em quatro jogos disputados em 1988 foi o primeiro deles empate um a um é em 1997 nove anos depois a noruega aplicou 4 a 2 na seleção brasileira em 98 anos seguinte a noruega venceu por 2 a 1 seleção brasileira ou seja o brasil freguesa da noruega e em 2006 teve um empate ali novamente um a um lembrando que a noruega é a seleção do rala claro que o rala de não tava nesses jogos aí né e aí vem senegal né você pega o brasil também ou se embarcar mais um dois joguinhos aí acho que o brasil também não vê senegal viu principalmente pelo andar da carro aí então vamos lá primeiro jogo entre eles 2019 empate 1 a 1 e agora 2023 hoje o brasil toma essa patada de 4 a 2 na minha provocação simplesmente senegal